Ouvintes da Santa Cruz FM, João Alex, estamos de volta girando pela cidade, eu falo aqui direto de frente ao ginásio polo esportivo deputado Marcílio Furtado, que vai ser palco de mais uma programação religiosa neste período de carnaval. A Assembleia de Deus vai realizar de amanhã até o próximo domingo o congresso da UMADESC, que é a união de mocidade da Assembleia de Deus aqui de Santa Cruz, um retiro de jovens que a Assembleia de Deus vai realizar neste período. Eu estou ao lado do Dagoberto Costa, ele que é presidente da UMADESC, aqui da Assembleia de Deus, que vai trazer mais informações. Estou com a Andréia também, que vai fazer libras nessa parte de acessibilidade durante o congresso, um dos jovens também da Assembleia, que o pessoal vai participar desse período também de encontros. Clodoaldo, não, Dagoberto. Dagoberto, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse retiro que vai acontecer, esse encontro que vai acontecer nesses próximos dias. Bom dia. Bom dia, Ed. Bom dia, ouvintes da rádio. Nós queremos, nesses três dias de carnaval, onde a gente vai estar celebrando ao Senhor no 18º encontro de jovens da UMADESC. É um trabalho que a gente faz com a juventude já há 18 anos. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Manuel Xavier, que é quem tem dado todo o apoio nesse evento. E é um evento que a gente já tem feito há 18 anos, tem a participação não só da cidade de Santa Cruz, mas de todo o campo do Trairi, que engloba várias cidades que estão ao nosso redor. E é um momento onde a gente traz os jovens mais para perto de Deus, é um momento mais espiritual, onde a gente vai ter aqui três reuniões, sexta, sábado e domingo à noite, aqui no ginásio, e durante o dia lá na nossa igreja, no Tempo Sede, ali na próxima Praça da Bíblia. E realmente é um momento muito bom, onde a gente tem esse encontro com Deus, tem esse encontro com a juventude de Santa Cruz, e é um trabalho que a gente já faz com muito tempo, muito carinho, e Deus tem sido glorificado nesses dias. Agora, Dagoberto, qual a programação então? Você já falou que são três noites aqui, durante o dia sábado e domingo, lá no Templo Central da Assembleia de Deus. É um retiro que é só voltado para os jovens? Não, não. A gente está aqui deixando o nosso convite para toda a comunidade de Santa Cruz. Independente da sua religião, você pode vir para cá, a gente vai receber você com muito carinho, seja o jovem, seja o adulto, seja criança ou adolescente. O evento é aberto ao público, qualquer pessoa pode participar, independente da sua religião, da sua fé, nós vamos estar aqui adorando a Deus. E qualquer pessoa que queira participar conosco, será muito bem-vindo. Nós teremos o imenso prazer em recebê-lo aqui. Terá uma equipe aqui recepcionando as pessoas que quiserem participar conosco. Na sexta-feira, nós teremos a abertura com o pastor Salim Pinheiro, que vem ali do Ceará. No sábado, nós teremos o pastor Olivo Andes, que vem do Maranhão. E no domingo, o pastor Edinaldo também, que é de Fortaleza, no Ceará. Então, a gente vai ter uma programação bem dinâmica durante os três dias. Eu queria que você falasse um pouco sobre a UMADESC, né? Esse trabalho com os jovens, esse trabalho da mocidade da Assembleia. Como é que funciona? Esse trabalho, a gente faz um trabalho com eles, Ed, de cuidado espiritual, na verdade. A gente sabe que a gente tem uma juventude hoje muito dinâmica, que ela tem muito conhecimento, muita informação, mas tem pouco conhecimento. Então, a gente trabalha a parte espiritual deles, o conhecimento, a aproximação de Deus, pra que a gente possa ter uma juventude mais sadia, mais cheia de Deus. E aí, durante esse período do Carnaval, a gente desenvolve esse trabalho, não só agora. Durante todo o ano, a gente tem trabalhos, mas esse é o nosso trabalho mais importante, que a gente já faz há 18 anos, e é o nosso 18º Encontro de Jovens, onde a gente reúne toda a juventude do campo, não só daqui. Então, a gente hoje, na cidade de Santa Cruz, tem aproximadamente 200 jovens, só na Assembleia de Deus, que vão fazer parte desse evento durante esses três dias. Então, é um trabalho que acontece ao longo de todo o ano, é isso? Todo o ano. A gente tem várias dinâmicas de trabalho, tem o Congresso, aí depois a gente tem outras festividades que são mais localizadas, mas, portanto, essa a gente engloba toda a região e a cidade em um só lugar, que aí todo mundo vai estar reunido pra adorar a Deus nesses três dias. E esse trabalho, ele tem uma fidelidade, vamos dizer assim, muitos jovens acabam participando? Com certeza. A gente tem aí, já teve a participação... A gente tá esperando, na verdade, um público de 700 pessoas aqui no ginásio, por isso que a gente já retirou de dentro da igreja, porque a gente não tinha mais, durante a noite, a capacidade de comportar essas pessoas dentro do templo. Então, a gente fez a solicitação ao prefeito, que aqui a gente louva a Deus pela vida dele, que nos atendeu muito bem, né? Ele tem sempre sido um parceiro da Assembleia de Deus, durante todos os trabalhos que a gente desenvolve, que procura parceria com a prefeitura, ele tem nos ajudado, e aí ele nos cedeu esse espaço, e aí a gente vai estar aqui com aproximadamente 700 a 800 pessoas vão participar desse evento durante esses três dias. Roberto, inclusive, é um evento, como você já disse, aberto ao público, a entrada é gratuita e ninguém paga nada? Nada, você não paga nada. Só vir participar conosco, que pra nós vai ser uma alegria imensa ter qualquer pessoa. E eu já quero deixar o convite pra você, se quiser participar aqui conosco, durante um dia, um momento qualquer, que você puder vir, com a sua família, a todos os ouvintes da rádio que estão nos ouvindo nessa manhã. Venha participar conosco. Deus tem uma palavra pro coração de vocês. No Dagoberto Costa, a gente quer agradecer a sua participação, também da Andrea, que tá fazendo ali a tradução em libras, né? Vai ter também essa questão, né? Do descuidado também com os jovens, com as pessoas que têm surdez durante esse evento. Obrigado, viu, Dagoberto, pelas informações. Eu que lhe agradeço, Sérgio. Inclusive, a gente tem um grande desafio, né? A gente iniciou o trabalho com os surdos, e nós só tínhamos dois, e a Andrea tem sido uma parceira também nesse trabalho, porque existe uma comunidade de surdos aqui muito grande, e eles precisam conhecer a Deus. E a forma que a gente tem encontrado, é um grande desafio pra gente hoje, é incluir eles dentro desse contexto. Porque na maioria das igrejas, das religiões, não tem pessoas capacitadas pra falar com eles, pra treinar eles nas libras, e a Andrea tem sido realmente uma pessoa que tem nos ajudado muito. E eu quero agradecer a Rádio Santa Cruz, a você, por esse espaço que você abriu, pra que a gente pudesse divulgar esse nosso evento, que com certeza vai alcançar muitas pessoas durante esses três dias. Agradecemos mais uma vez ao Dagoberto, informações importantes também, a Andrea, né, pela participação, todo mundo aqui, né, registrando esse convite pra esse congresso da Uma Desc, que acontece neste final de semana, neste período de carnaval aqui em Santa Cruz. Voltamos aos estúdios. Agradecemos aos estúdios.